Todo mundo olha esse negócio Olha esse negócio Olha, olha, olha Olha esse negócio Oh, mãe, fala o que aconteceu Oh, mãe, oh, mãe Não sei o que tipo Eu não sei Eu sou a roupa Então Tipo, ela susgou porque Outra vez, quando eu e a minha mãe Estavam aqui Ela estava aqui E depois eles estavam comendo Igual de um rato, eu acho Eles Eles estavam tipo cheios Mas Eu acho que daí é bom Então Ele vem aqui Eu tenho o meu esquema E eu tenho toda 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 a pessoa estava olhando para eles Aí depois que a minha mãe Abriu o ketchup Na roupa dele Na roupa dele Aí depois Eu trouxe Depois Eu Um... 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 Quero Eu vou dar o que Ela falou que a vovó está muito vermelha, parece um beijiquito vermelho. Então, tchau!